DJ Silvano Neto DJ Silvano Neto Meu bem, deixa eu te beijar Eu só quero amar mais uma vez Você deu vida para mim Eu te quero mesmo assim Sempre são nós dois Porque tenho algo especial pra lhe dar Tesouro de amor e me vai encontrar Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Gostei e gostou Gostoso é gostar de você Me envolvi na tua vida porque Te quero demais Baby Queria estar agora com você Estou contando os dias pra te ver Faz muito tempo que eu não te beijo Eu não aguento mais DJ Silvano Neto Noite Eu olhei para o céu quase te vi Você é uma estrela e eu senti Não pense que você vai se livrar Tão fácil assim de mim Esse foi mais um caso de paixão No primeiro beijo eu te dei meu coração Chuva de amor Vacinação O tempo passa O encanto não se difaz Enquanto ele passa eu só faço querer mais Chuva de amor Vacinação Chuva de amor Vacinação Não quero ser polêmica Só quero um pouco de carinho, amor Não venha me dizer que não pode me dar Se amar não vale a pena Você também errou por me querer Por mais que você finja Não vai me esquecer A saudade no meu quarto mata e me alucina Sua foto na parede parece real Parece até que se diverte com minha sina Está se sentindo tal Me fazendo mal Bandeira branca meu amor Ai, 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 meu paz A saudade dói demais Bandeira branca meu amor Ai, 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 quero paz A saudade dói demais Bandeira branca meu amor Ai, 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 quero paz A saudade dói demais Bandeira branca meu amor Ai, 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 quero paz A saudade dói demais Meu bem, eu te ligo Com tanta saudade O telefone toca E você não atende Eu tô quase louco Pra te dizer o que sinto Eu tô te amando Meu bem, eu não ligo Eu sei que você nunca vai esquecer Dos lindos momentos, só eu e você Você jurava não me esquecer Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração Me deixa chorando sozinho em vão Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Pega o telefone, diz que me ama Diz que me adora, não me engana Você é tudo que eu mais quero Vem me escutar Ele chegou DJ Silvano Neto Volta amor, mãe da lei Um ano fez ontem Te chamo, onde estás? E vai, que vais voltar Teu sonho Se sai de mim Eu sofro Demais Meu lindo amor Volte meu amor Pra mim Sem o seu amor Já nem sei Por que é dormir Tão horrível foi Tanto assim Onde tu estás Eu preciso Descobrir Se com o outro estás Eu te perdi Volte pra mim Volte pra mim Por favor Eu estou te esperando Não importa Eu sou mesmo assim Mas por favor Volte pra mim Meu amor Sem você Eu não vivo Seguindo Nesse instante O amor Se transforma Pra ser E sem você Só tem Sem morrer Aqui Minha loucura É uma coisa Tão linda Que explode Por dentro De tanta emoção Sem saber O que vai ser De mim Volte pra mim Por favor Eu estou te esperando Tô mentindo Estou é chorando Mas por favor Volte pra mim Volte pra mim Por favor Eu estou te esperando Tô mentindo Estou é chorando Mas por favor Volte pra mim O amor é todo paixão Que invade o meu coração Aumentando o prazer de tanta beleza Volte pra mim Por favor eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Por favor eu estou te implorando Tô mentindo, estou é chorando Mas por favor, volte pra mim Volte pra mim Quando você vai perceber Quando a gente ama alguém Não vai sofrer Eu que tanto te amei Você não deu valor Pra esse alguém Você voltou Ele já lhe humilhou Ele já lhe trocou Pra esse alguém Você voltou Não posso acreditar Você vai me deixar Por esse alguém Que só te fez chorar Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz O país com que eu Eu me sinto assim E a vida E a vida ao teu lado Eu descobri Eu descobri Eu descobri amor em teu olhar Sou tão feliz Estou completamente apaixonada Soledão Nem tinha ilusão Nem tinha ilusão Que um dia o amor chegasse Tanto assim Sou louca Louca por você Louca Sou louca por você Estou enamorada E me sinto tão feliz Cuidado para não Sofrer depois Alguém me diz Mas eu não ligo nada Estou apaixonada E sinto aquele amor Que sempre quis Sou louca Sou louca 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 por você Louca Sou louca por você Louca Brata Uma vida tão vazia Sem amor Sem esperança Fez de mim Uma descrente De viver E durante as Minhas férias Eu pensei numa viagem E assim os meus problemas Esquecer E no trem que eu viajei Conheci um monstro triste Que a felicidade Um dia esqueceu Me falou da sua vida Seus anseios Suas láguas Ele era tão sozinho Como eu Fatalidade O amor surgiu Tão de repente Até mesmo Até mesmo quando Traz uma esperança É uma fatalidade Nosso modo de sentir Nos unia a cada instante E logo entre nós dois O amor nasceu Mas uma briga sem motivo Destruiu nossa alegria Fez com que eu voltasse Logo sem você Na cidade onde eu moro Procurei com esperança Outro alguém que ocupasse O seu lugar Mas ninguém me compreende Só você me entendia E por isso é que eu procuro Por você Fatalidade O amor surgiu Tão de repente Até mesmo Quando traz uma esperança É uma fatalidade Fatalidade O amor surgiu Tão de repente Até mesmo Quando traz uma esperança É uma fatalidade De tudo fiz pra lhe conquistar Lhe mandei flores com frases de amor No seu portão fui me declarar Mas não adiantou Fui serenata na sua janela Cantei até o amanhecer Você dormindo feito cinderela Nem saiu pra me ver Você não liga pros meus sentimentos Você não quer saber do meu amor Tá nem aí pro meu sofrimento Me ignora nem sabe quem sou Se pra você sou um desconhecido Não tem sentido continuar assim Vou dar o seu amor como perdido Não vou gostar de quem não gosta de mim De quem não gosta de mim Quer voltar pra ele Volte, tá com saudade dele, tá Já se esqueceu Que ele só fez te maltratar Mas quer voltar pra ele Volte, tá com saudade dele, tá Mulher de malandro Gosta mesmo é de apanhar Comigo você tem carinho Comigo você tem amor Sem tapas e muitos beijinhos Mas você não me dá valor Não tenho mais nada a dizer Cansei, faça o que bem quiser Pra cada tipo de homem Existe um tipo de mulher Quer voltar pra ele Volte, tá com saudade dele, tá Já se esqueceu Que ele só fez te maltratar Mas quer voltar pra ele Volte, tá com saudade dele, tá Mulher de malandro Gosta mesmo é de apanhar Tauro, né, assim Não maltrate o meu coração Não machuque a quem te ama Eu só quero é ser bem feliz Esquecer os desenganos Se chorei já não importa mais Eu voltei porque te amo Só espero que você, amor, entenda Como é gostoso gostar de você Como é tão lindo gostar de você Meu amor É importante te amar tanto assim Meu amor Te amo demais Gabi, Gabrieli Menina linda, foi Deus quem te mandou pra mim Gabi, Gabrieli Foi Deus quem fez você nascer Tão bonita assim Menina cheirosa, tem gozas Meu bem querer E tudo que faço é pensando em você Encheu de alegria o meu coração Desde o dia em que você nasceu E mudou nossa vida Que amamos demais, Gabrieli Querida, és a nossa paixão Gabi, Gabrieli Menina linda, foi Deus quem te mandou pra mim Pra mim Gabi, Gabrieli Foi Deus quem te mandou pra mim Foi Deus quem te mandou pra mim Foi Deus quem fez você nascer Tão bonita assim Menina cheirosa, tem gozas Meu bem querer E tudo que faço é pensando em você Que encheu de alegria o meu coração Desde o dia em que você nasceu E mudou nossa vida Te amamos demais, Gabrieli Gabrieli Querida, és a nossa paixão Fim Babarinas 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 DJ Silvano Neto Recordo nosso sonho, um ano já passou E um ano é como um século, meu amor Era impossível viver sem ter você O amor que era lindo, tão cedo acabou A minha vida lhe entreguei, eu te amei Todo o meu mundo, a ti eu dediquei Amor, amor é meu, mas tem vida minha Um ano é como um século, tornerão Tornero, tornero, meu amor Ah, amor, amor é meu, amor, amor é meu Um ano é como um século, tornero, tornero Tornero, tornero, meu amor Existe vida após o amor DJ Silvano Neto A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum, está sempre em qualquer um O amor te quer, assim como ele é O amor não é confuso, o amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso, tudo isso pra tentar outra vez Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Embora seja tão comum, está sempre em qualquer um O amor te quer, assim como ele é O amor não é confuso, o amor não é difícil Nos faz morrer e renascer Tudo isso pra tentar outra vez Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo Existe vida após o amor A quem diga que sim, eu vou te dizer Que o amor nos faz nascer de novo O amor faz chorar de repente O amor traz um dia de sol Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu acredito no amor Eu queria tanto te ver Só pra falar pra você Como é grande a paixão Que se vê em meu coração Quando te deixo passar Brilha uma luz em meu olhar É tão difícil pra mim Ter você distante assim É tão imenso que não sei dizer Não deita não esse amor por você Sonho um dia te ouvir dizer Que tudo na vida é só eu e você Ah, 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 ah Que tudo na vida é só eu e você Ah, 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 ah Que tudo na vida é só eu e você Eu queria tanto te ver Escute esta canção Que é pra tocar no raio Do lado do seu coração Você me sintoniza e a gente então se liga Nessa estação Aumente o seu volume que o ciúme Não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não tem remédio, não E agora sim aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha Aumente o seu volume que o ciúme Não tem remédio, 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 não E agora sim aqui pra nós E agora sim aqui pra nós Pelo meu nome não me chama Você é quem conhece mais A voz do homem que te ama A voz do homem que te ama Deixa eu penetrar na tua onda Deixa eu me deitar na tua praia Que é nesse vai e vem Nesse vai e vem Que a gente se dá bem Que a gente se atrapalha DJ Silvano Neto